Com certeza você já ouviu essa música. Um dos grandes clássicos dos anos 90, O Maluco no Pedaço não só lançou a carreira de Will Smith, que era apenas conhecido como rapper, mas trouxe um leque de personagens inesquecíveis. A série ficou no ar por 148 episódios, entre 1990 e 1996, e foi reprisado diversas vezes na TV brasileira, que tornou um clássico nostálgico por aqui para toda uma geração. E hoje eu vou listar 10 dos personagens icônicos desta série. Começando, é claro, por Will Smith. Todo mundo sabe que Will seguiu uma carreira brilhante e muito lucrativa após o final da série. Sua aparição mais recente nos cinemas foi em Esquadrão Suicida como Pistoleiro. James Everett, conhecido como Tio Phil, faleceu em 2013, aos 68 anos de idade. Um dos seus últimos papéis foi na série Grey's Anatomy. Alfonso Ribeiro. Ele interpretou o papel de Carlton, e ele ficou tão marcante na série, que foi difícil de aparecer novas oportunidades após o fim da mesma. Ele está longe das telas desde 2013, quando participou da série No Ritmo. Tatiana Ali. Ela interpretou a Ashley na série e trabalhava antes com o teatro. Ela poderá ser vista na série Fly, que contará histórias das primeiras aeromoças negras nos Estados Unidos. Karen Persons. Afastada das telas desde 2002, quando casou-se e teve sua primeira filha. A Hillary da série também estará na série Fly. Joseph Marcel. O mordomo Joffrey continua seu papel, porém fora das telas, e sim nos teatros, onde ele costuma ganhar bastante elogios da crítica. Janet Hubbard. Nas três primeiras temporadas, ela foi Vivian Banks. Após algumas divergências com a emissora, a afastaram do papel, e ela estreou a novela Only Life to Life até 2010. Daphne Hade. Foi ela quem assumiu o papel de tia Vivian. Seu papel mais famoso depois disso foi na site com Alfinetadas, exibido entre 2000 e 2003. Ross Bagley. O nick da série atualmente estuda para se tornar produtor de cinema. Ele estreou outras produções quando criança, incluindo os Batutinhas. E pra finalizar, o DJ Jazz Jeff. O papel de jazz na série foi o único na carreira desse músico, que continua fazendo shows lotados por aí. E aí, você gostou do vídeo? Bateu aquela nostalgia também? Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nada. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos.